Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda nesta sexta-feira em Betim, Minas Gerais, onde inaugura um centro de educação infantil e entrega apartamentos. Vamos então ao vivo conversar com a repórter Daniela Almeida, que tem as informações. Então, Daniela, esse local é especialmente preparado para receber as crianças. Bom dia. Bom dia, Renata. A presidenta Dilma Rousseff tem a chegada prevista na base aérea da Pampulha, em Belo Horizonte, às 10 horas da manhã. De lá, ela segue para Betim, que fica na região metropolitana da capital mineira, onde vai visitar às 10h45 e inaugurar o centro de educação Vilma da Costa Pinto Afonso, no bairro de Sítios Poções. Esse espaço tem capacidade para atender diariamente 248 crianças. Elas vão ser moradoras dos apartamentos que vão ser entregues nesta manhã pela presidenta Dilma Rousseff, pelo programa Minha Casa Minha Vida. A escola faz parte do programa federal pró-infância. Esse programa investe recursos públicos na construção e compra de equipamentos e móveis para creches e pré-escolas da educação infantil em todo o país. Essa creche custou cerca de 1 milhão e 300 mil reais. E essa é uma das três obras em construção no município mineiro. O valor total dessas obras é de 3 milhões e 600 mil reais. Renata. Obrigada, Daniela. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações direto de Betim, Minas Gerais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.